Oi pessoal, meu nome é Lucas, eu sou administrador e voluntário da Wikipédia em português. Hoje eu vim falar com vocês sobre alguns acontecimentos recentes ligados ao artigo sobre Paulo Freire da Wikipédia em português. Não sei se todos sabem, mas o artigo foi editado por um IP, aparentemente ligado ao governo, que inseriu informações parciais e que muitos consideraram incorretas. Isso gerou bastante cobertura por parte da mídia, o próprio Instituto Paulo Freire gerou uma nota pública se referindo a essa edição, a essas informações que foram inseridas, contestando o conteúdo delas, mas ninguém até agora chegou a mencionar o que exatamente aconteceu na Wikipédia em português, o que foi que os editores fizeram para reverter esse problema que aconteceu com o IP ligado ao governo. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje para informar o que foi acontecer exatamente na Wikipédia em português. Então, estamos aqui no artigo sobre Paulo Freire. Esse artigo encontra hoje, inclusive, protegido contra edições, como a gente pode ver nesse cadeado azul lá no canto à sua direita, que significa que ele está protegido contra edições de inovados. Voltando aqui à esquerda, a gente vê a aba de artigo, que é onde se encontra as informações sobre o artigo, todo o conteúdo dele. A aba ao lado é a discussão. É nessa aba que os usuários se encontram, discutem para discutir melhorias sobre o artigo, qualquer probleminha com o artigo, alguém vai lá e comenta, olha, acho que precisa melhorar aqui, isso, aquilo e alguém, e fica registrado essa discussão que acontece sobre o artigo. Caminhando um pouquinho para a direita, a gente vai ver aqui os botões que permitem o acesso à caixa de edição. Ou seja, a gente clica nesses botões para poder editar. E aqui mais à direita está a aba V Histórico, que é o foco desse vídeo de hoje. Que essa aba, ela registra todas as ações que aconteceram no artigo. Enfim, então aquela edição problemática que foi feita pelo IP, ela vai ser encontrada nesse histórico que a gente vai achar ela agora. Então eu vou descendo aqui, aqui está a página de histórico com várias edições. Eu vou descendo até o dia 28 de junho, que foi quando ocorreu essa edição, que gerou todo esse problema. Então a gente pode ver aqui que foi esse, o IP que fez a edição considerada inadequada, que foi feito no dia 28 de junho, às 16 horas e 51. Lembrando que esse horário está 3 horas acima do horário de Brasília. Então, como isso tudo fica no histórico, não impede registrado no histórico, é possível acessar essa edição e ver que ele realmente inseriu um texto. Aqui está o registro do IP e aqui está o bloco de texto que foi inserido por parte desse IP, que muitos consideraram inapropriado e que na verdade ele chegou a ser revestido mais inicialmente, ou também por isso, mas também porque ele foi considerado violação de direito de autor, já que ele tinha sido copiado de outro site sem a permissão, de outro site que não permite a cópia, enfim, não tem a licença compatível com o Equipédia. Mas voltando ao histórico, a gente pode ver o que exatamente aconteceu. Isso realmente, essa informação realmente foi inserida, como a gente pode ver agora. Ela foi inserida, como eu disse, às 16h51, mas o que poucos comentaram é que ela foi desfeita 9 minutos depois, ou seja, às 17h em ponto. Essa edição, ela foi totalmente desfeita por um editor voluntário, um revisor. Como a gente pode ver aqui, aquele bloco que tinha sido inserido, ele foi removido da edição totalmente pelo revisor 9 minutos depois. Ou seja, aquele texto que gerou todo aquele problema, a gente ficou apenas 9 minutos no ar, 9 minutos acessível aos leitores. E uma coisa interessante que aconteceu, isso, essa atenção que a mídia gerou, toda essa visibilidade do artigo, fez com que houvesse esse interesse em ampliar o artigo. Ou seja, um editor, ele inseriu quase 9 cabais de informação no artigo, por conta, provavelmente, dessa visibilidade. Algumas outras edições foram feitas indevidas. O que gerou aqui, como a gente pode ver, a proteção desse artigo. Ou seja, em questão de 9 minutos, a edição foi desfeita. Dois dias depois, o artigo foi ampliado, com mais informação, foi revisado. E, por ter havido outras edições indevidas, o artigo foi protegido contra novas edições. Então, apenas para explicar que a Wikipédia, ela permite a edição livre, para qualquer pessoa, potencialmente qualquer pessoa. Mas existem revisores, existem pessoas que vão ler o que você escreveu, vão ler o que você fez, podem concordar ou não. E se você fez uma coisa incorreta, essa sua ação vai ser desfeita, como foi o caso aqui. Então, apenas para esclarecer que realmente houve essa edição, mas essa edição ficou apenas 9 minutos sendo publicada, sendo acessível, na página da Wikipédia, e foi retirada totalmente de seu conteúdo, por razões já explicadas. É isso.